Oi, gente! Mostrando pra vocês, olha que linda camisetinha que nós fizemos a pedido de cliente, tá? Cortamos, estampamos, fizemos barrinha, passei a costura aqui, o acabamento na golinha. Olha isso, gente, sublimação total, tá? Fazemos do tamanho que você quiser, fazemos do RN até o tamanho que for necessário, a gente faz a pedido de clientes, amigos, aí, tá? Se você querer adquirir a sua, é só entrar em contato conosco ou através do WhatsApp 996-28-0943, tá? Esse é o nosso WhatsApp de trabalho ou na rede social, arroba, Val e Marcio personalizado, tá? A gente sempre tá postando nossos trabalhos pra vocês, tá vendo? Logo eu vou começar a postar ensinando a passo a passo das coisas. Deixa seus comentários, ativa o sininho pra toda vez que a gente postar nossos vídeos, você está por dentro, pra você saber o que a gente tá postando. E deixa seus comentários, o que você acha, do jeito que a gente tá fazendo, tá? Deixe seus comentários, por favor, tá bom? Um ótimo final de semana e seja bem-vindo você que estiver entrando no nosso canal do YouTuber. Um beijo e um grande abraço.